Na realidade não aconteceu nada entre eu e o Sidney Scassio, tipo, o que rolou é que o Scassio não trabalha mais por 7 minutos, e como eu sou o dono e eu contrato as pessoas, quando também tem que demitir alguém sou eu, entendeu? É basicamente isso, não tem treta. Inclusive, pra que não fique em pontas soltas, porque eu vi muita gente falando que eu tinha que dar uma explicação do que tava acontecendo e tal, gente, é que na realidade isso é uma coisa profissional 100% voltada pro trabalho, e esse tipo de coisa não vem a público, mano, eu não comento isso, tipo, em outros momentos já houveram outros profissionais que entraram ou saíram dos 7 minutos e que a gente não vem a público falar sobre isso, entendeu? Já teve editor que saiu dos 7 minutos, já teve engenheiro de mixagem que saiu dos 7 minutos, no caso agora o Scassio que era nosso beatmaker saiu dos 7 minutos e tipo, são coisas que acontecem, coisas da vida 100% profissionais e é isso, tipo, não tem muito que vir dar explicação e tal, porque as razões foram profissionais e a gente se acertou de uma maneira profissional e é tipo, como sempre foi. basicamente é isso, tipo, pra não ficarem também dizendo que eu deixei ponta solta ou que tal, é que tipo, não cabe muito